Olá, aquele naipão, tamo de volta, eu tô online, isso é o negócio, é esse mesmo Vocês pediram, igual aqueles narrador de, de, como é que fala, rodeio, né, rodeio Vocês pediram, e agora, quem tá todo mundo, vou trazer hoje aqui pra vocês um react de novo De uma música que vocês pediram bastante, e nada mais era do que a música da Hypiranhas Convida Andressinha, baby, o que cê quer de mim, Hypiranhas Curti o nome, não vou falar que eu não gosto, mas curti o nome Enfim, vem com a hora daquele naipão, tamo aqui pra trazer aquele react pra vocês, né A música já conta aí com 160 mil views, cerca de 16 mil likes E eu já escutei uma música dessas minas, inclusive a música tá aqui do lado, ó Gelo no copo, essa música é top, tá ligado Só não trouxe react porque, não lembro que eu não trouxe Mas enfim, vamos começar o react pra vocês, aquele naip, tá ligado Aqui ó, primeiro link aqui embaixo, aí minha loja de sneakers, tá ligado Se você quiser dar um pulo lá, ó, tem fóssil, tem jorda, tem tudo lá Aqui tem um fóssil, lá tem jorda, lá tem isso, tem um bagulho, tudo pra vocês Segundo link, nada mais é do que a minha loja de iPhone e sons, tá ligado Pra quem não sabe, trago direto lá dos Estados Unidos Lacrado de vitrine, tem JBL, tem Apple Watch, tem tudo E mano, vamos escutar o som deles aqui, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E vem comigo porque hoje eu tô sexy e tô gostoso Vem comigo, baby, o que cê quer de mim, Hypiranhas É isso, vamos aqui escutar E é isso, vamos escutar a parada Live Filmes Deixa eu aumentar aqui Melhor, já preciso aumentar aqui Você já tá ligado, né? Você já tá ligado, né? Você já tá ligado, né? Julietão na face Deixa eu aumentar Gostei do visual, não sei por quê Pô, essas manhã tatuadas é foda, né, mano? Mexe com o coração do pai Pô, essa manhã tatuada é foda, né, mano? Cara, esse Juliette ficou malado, hein? Nem vou mentir que eu não gosto Da hora o beat, hein? Olha o flow da mina, é da hora, cara Essa batida de funk ficou sagaz, hein? Eu quero é o Thomas Ah, essa menina é da hora, mano Seu gosto faz errado Quero rolê com os aliados Eu tô querendo grana, mano Eu tô querendo espaço Cola aqui comigo que nós vai dar um perdido Jantar no banheiro, vamos poder escondido Amanhã não pode falar com seus amigos Se falar pra eles, já sabe que tá fudido Tem fama de mal e quer fazer vida Mitizada, mostra, hein? Jantar no perigo, fala que é envolvido Vai lançar no passe do Romano aqui Hoje e amanhã, talvez te liga Talvez te liga Bebe o que você quer de mim Sineroso, fica mais facinho Quando cola na casa, ela sinto um álcool Fica gostazinho Bebe o que você quer de nós Nós dois é mais bebe que nem Nós ficamos todos todos Mas fuck you Bebe o que você quer de mim Sineroso, fica mais facinho Quando cola na casa, quer fudendo Desse minha bicha Oh, pijinho Oh, pijinho Da hora I like this, that's it, man Oh, I like all girls, all clips, all takes, that's it Oh, look at this Eu não sei se isso é foda, mano Vocês mandam bagulho pra eu reagir Só porque vocês sabem que eu não valo nada Vamos comentar essa função aí pra vocês Daquele naipom agora Daquele naipom, você é doido Música aí das Raipirranhas Convida aí a Andressinha A Andressinha tá tudo convidado, né Porque direto tem a Andressinha Desde a primeira música Enfim Mano, sobre a música Gostei muito do visual, né Um clipe muito bem gravado Parabéns a quem participou do clipe I like this That's good, man É muito bom, tá ligado Mas enfim, mano Agora falando sério Eu gostei particularmente muito da produção Produção Caio Passos Se não me engano Foi ele mesmo que produziu A primeira também, tá ligado Eu gostei pra caraca, tá ligado Disso Eu gostei muito da produção musical É claro que o clipe também Deu uma incrementada No bagulho, né Que vocês tá ligado Que o pai não deixa desejar Nós não deixa desejar não Se nós só dá um tempinho Na moral mesmo Mas no contexto geral O som é da hora Possivelmente um som Que vai crescer bastante Conquistar muita visibilidade Aí com o tempo também Deve bater esse um milhão aí Algo do tipo E mano, som dá Ora, Zé Mas eu quero saber de vocês O que vocês gostou do bagulho Ah, mano Eu gostei disso, Marco Gostei do clipe Mas não gostei da música Ah, não sei, mano Sei lá A opinião é de vocês, tá ligado A opinião é igual O buraco do toba Cada um tem o seu, mano Então você comenta E compartilha o seu toba Aí embaixo Daquele naipe, tá ligado E aí, nós, rapaziada Tamo junto, mano Mas se já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Primeiro link aqui embaixo Na descrição, tá ligado Nada mais do que o meu Air Force Meu tênis Minha loja de sneaker, né Não deixe de dar o seu pulo lá Segundo link Pra quem não sabe Minha loja de iPhones Do United States E mano Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Terceiro link No meu canal de blog É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, Zé